Miguel, posso falar uma coisa? Bom, a nossa base ligou um barco para achar o Doutor Destino E sabe o que parece? O que? Parece que o Doutor Destino invadiu ele! Então a gente tem que ir juntamente É, e... Hoje eu tô de moto É, e a gente tem que ir até aqui, tá vendo? Então vamos lá Eu tô assim porque é bom Eu não sei como explicar, mas eu tô assim Sai daí! Sai da frente! Não é a sai da frente, é a buzina, né? É a buzina? Sai! Desça O meu não é a buzina Ah! 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 Ah Velozade! Velozade! Espera! O barco já foi longe, aí tem que alcançá-lo. A gente vai ter que ir com um barco. Qual barco? Com o nosso barco de espião. Barco de espião. Espera aí. Espera eu, né? Agora, armas carregadas. Sim. Cuidado, para não nos afiar. Ele está até para nos afiar em si mesmo. Eu sei, porque a gente vai em cima da bomba e explote. Miguel, eu achei ele. Vamos até lá. Vamos até lá. Eu vou pegar a aparência do Homem de Féu e você é a aparência do Thor, tá? Por quê? Eu quero ser o áudio para o céu. Tá bom, então eu sou o Thor. Não pula a cena, tá? Ô, Melhor Rio! Esse é o barco que é quem mandaram a gente. Mas o Dr. Sino invadiu ele. Vamos lá. Vamos! Tá pronto! Por que você tem que ser o áudio? Eu sou o Thor! Essa é a coluna que você... Ah, meu Deus! Eu sou o Thor! Deixa eu falar. Por que você tinha uma foto? Não, deixa eu falar. Eu sou o Thor! Por lá, por que você sabe? Ai, é o nosso barco e... O que que é isso? Eu só quero te falar, Pedro. Eu sou... O que que é? Você viu aquela coisa? Aquele... Esse barco... Ele... Ele... Comeu o nosso barco? Esse barco... Comeu o nosso barco? Não sei como... A tia Né, Miguel! UHH! UHH! O minha anha! Uuuuuh! Oia! Legal! Eu... 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 Eu abri... Eu abri... Eu abri... 3, 2, 1, posso entrar, entre, entrei, vem logo, esse tá aqui dentro, calma pessoal, tá tudo beleza ali, são guardas de fogo do Doutor de Sino, guardas de fogo do Doutor de Sino, desculpa, pega o Thor, claro, pega o Thor, peraí, já sei, peraí, 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 Ok, agora para sair, abre como? Sperte que eu não vou abrir, como? Ah, entendi, peraí, 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 cadê, 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 Cadê? Ah é? o doutor de Miguel eu descobri o que doutor sim tá fazendo esse vai ser o nosso esse que tá aqui nesse barco lembra quando a gente foi no castelo do doutor destino então a gente enviado do Andy Verde e agora ele trouxe o cabeção ui ele trouxe o cabeção a gente tem que ir até o cabeção e logo ele vai passar e vem aqui e vem aqui e e não acontece nada ai não acontece não é chuva tô tomando banho tô tomando banho peraí para trás pode ser perigoso E aí tá olá alô cabeção a mais guarda de fogo do doutor destino é muito guarda de fogo o doutor destino o que tá fazendo ali e tá mandando muito guarda de fogo não acha é muito eu acordei de todos Miguel é o nosso barco é o nosso barco Pedro não é o nosso barco é o nosso barco eu pensei que o nosso barco tá aí dentro não ele ele foi engolido aqui dentro no navio do doutor destino eu posso usar o meu traje né oi eu quero fazer eu nunca fez isso já fez sim Miguel você já fez você tá controlando não que susto pronto controlando que eu nem comecei no controle ótimo uma ponte eu vou atravessar primeiro eu vou até você primeiro deixa que eu atravessar tenta fazer alguma coisa aí eu vou explorar mais coisas sobre esse navio estatuetas do doutor destino Miguel tô falando para você ficar lá você não você você eu vou reclamar para o nosso chefe ah porque eu não posso ficar aqui tá tá bom tá bom você não deixa eu ver todas as coisas vai para lá essa área a gente já explorou essa área a gente já explorou Miguel pegar outras partes tipo essa? aham tipo a parte lá alguma parte aí na outra parte né oh oh Miguel estamos ouvidos oh 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 eu caí na água oh o que é lá na frente oh oh peraí eu não sei peraí que me espera que eu já achei uma coisa para eu conseguir ir peraí que eu tô indo eu tô indo Miguel me espera Doutor destino apareça agora Doutor destino é o cabeção é o cabeção é tá com com força nossa quantos guardas de fogo uaaaaaah legal une a sua parede une a sua parede une a sua parede isso você pode usar sozinho sabia? é o 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 bate nele o 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